Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu vim mostrar aqui os meus pedidos que chegaram lá da semana do consumidor do Boticário que ele abriu, na verdade, esses dias lá, né? Eu acho que foi antes de onde que abriu lá os kits que ele não vendeu no Natal e ele colocou lá, fez uma liquidação, vamos dizer assim, tinha kits muito bom lá e esgotou assim. Então se você não é inscrito nesse canal, com certeza você perdeu aí porque eu vi aqui, fiz vídeo rapidinho e muita gente aproveitou, assim como eu aproveitei. Então, pra mim chegou oito caixas, gente, oito caixas do Boticário, vou mostrar tudo o que eu peguei mas antes, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que amam o Boticário Eu só uso da Jaboticário E deixa nos comentários se você aproveitou os kits lá. Teve gente que falou que não tinha nada interessante mas sinceramente tinha sim, tá gente? Inclusive vou falar aqui como tinha. Na verdade ainda tem a abinha lá mas não tem nenhum kit bom lá mais, tá gente? Agora tem no máximo, no máximo, acho que 30% de desconto ou menos que isso, não lembro. Que é essa abinha aqui ó, até 50% de desconto nesses kits aqui, certo? Bom, vou mostrar o que eu peguei e falar como que valeu a pena sim. Primeira caixa Gente ó, aqui vem o kit do Lili, do Lodlili na verdade, veio o Lodlili mais o acetinado e mais o creme de mãos Esse kit tava R$229,00. Daí ele vai falar, ah, mas tá caro, gente R$229,00. Só o acetinado é R$129,90. Ou seja, mais R$100,00 o cliente tava comprando o Lodlili, a colônia e mais o creme de mãos e mais a caixa linda, né? Então super valeu a pena. Só que se você pegando ele, só ele, já dá a comprinha de lá a partir de R$199,00, né? Que você já ganha o hidratante de algodão e mais a máscara aí capilar de caixos, certo? Então ó, esse daqui foi um pedido, eu fiz assim, eu fiz vários pedidos só pra comprar um kit pra ganhar vários brindes. O miserável é um gênio! Então ó, esse aqui é um. Segunda caixa, gente, a segunda caixa, como eu falei, ó, também é o kit do Lodlili peguei mais um e daí vem mais dois brindes aqui, certo? Até esse momento eu não sabia do cupom de desconto, daí me mandaram o cupom de desconto, cupom de descontão, cupom pra ganhar aquelas canetas lá, daí eu comecei a tirar o pedido e ganhar, fora esses brindes, mais brindes ainda. É o quê? Terceira caixa, aqui vem um pouquinho amassadinha. Gente, aqui eu peguei aquele kit do Nativa Spa Meisha, já aqui vem um hidratante de 400, mais sabonete líquido e hidratante de mãos. Então ó, eu peguei dois kits e coloquei um desse pequenininho que vem dois hidratantes de mãos aqui pra dar um pouquinho mais que R$199. Aí ó, eu já ganhei mais dois brindes e como eu falei, daí eu comecei a usar o cupom que era... Não tava lendo mais, tá gente? Era Live Ultra Blink. Daí você ganhava uma caneta do Malbec X e uma caneta do Egeo Free Fire. Então isso aqui vem de print. Que demais! Quarta caixa, isso aqui vem esse kit aqui, que eu acho que é do Linda. Vem o Linda, vem o quê? Vem o... a colônia, eu acho que o hidratante e mais uma necessaire, tá gente? Eu vou deixar a foto dos kits pra vocês verem. Essa caixa aqui ó, eu peguei dois kits do Linda, pra dar o valor de R$199 e pouquinho lá, né? Daí passou um pouquinho. E daí eu ganhei a máscara, o hidratante e usei o cupom e ganhei mais duas canetas aí, certo? Então ó, mais print. Outra caixa aqui ó, do Boticário. Aqui ó, eu peguei o kitzinho do hidratante de mãos também pra dar um pouquinho mais de R$199 lá, né? Se não me engano, pra ganhar o creme de cabelos, tá gente? Do matcha e mais o hidratante de algodão, tinha que ser R$219,90. Se não me engano, R$229,90. Daí nessa caixa aqui eu peguei o kit do Malbec, que vem a colônia. Malbec mais o aerosol, mais o quê? Deixa eu ver aqui, chá o gel, né? E loção hidratante. Gente, esse kit aqui ó, ele tava saindo R$199,90. R$199,90. Valor só do Malbec. Então ó, o aerosol, o chá o gel e o hidratante aqui, sai de graça, tá? Sai de graça no caso pra cliente. Além do mais, pegando mais R$29,90. Aqui eu peguei esse negocinho aqui, que tava R$29,90. A gente deu certinho. Já ganhava o hidratante, o mate aqui. E daí eu usei o cupom de novo e ganhei mais duas canetas. Então ó, mais brindes. Próxima caixa aqui ó, mais um kit do Lodlili. Mais um kit do Lodlili, esse bonitão aqui, que tava R$229,90, né? Como eu falei, só paga R$100 a mais, no caso, pelo Lodlili e pelo creme de mão. Então, super valia a pena. E ganhava os dois brindes lá. Ainda tá dando, tá gente? Eu acho que tá dando isso. E mais um cupomzinho de desconto, mais duas canetas. Penúltima caixa. Agora, mais um kit do Lodlili. Gente, porque eu comprei bastante. Na verdade, não é pra vender não. Não me pergunte por quanto você vai vender esses kits, Silso. Eu não vou vender, tá gente? Eu não vou vender. E esses kits aqui, eles vão tudo para o Pix Premiado do Silso. É isso mesmo. Então, se você quer participar, quer ganhar esses kits aqui, entre no grupo do Pix Premiado, compre o número por R$8,00 que você vai estar concorrendo nesses kits aqui. Olha, daí vem mais os dois brindes e mais as duas canetas. Gente, cheio de brindes. Amo o Boticário por causa disso. Nessa parte, eu amo o Boticário. Pra cliente, né? Porque pra revendedor, se fosse comprar esses kits como revendedor, com certeza não teria tanto brinde assim. E a última caixa, ó. Vem o kit diferente aqui na última caixa. Vem o kit do... É um vermelho. É o kit do Glamour Sixth Black, tá gente? Vem a colônia, mais o hidratante, eu acho, corporal de mãos aqui. E mais uma necessaire. É linda. Então, ó. Essa caixa aqui, ó. Eu tive que colocar dois kits pra dar o valor lá, né? O valor de ganhar os dois brindes. E daí mais cuponzinho, mais canetinhas. Então, ó. É isso, gente. Mega pedido do Boticário. Fiz vários pedidos pra ganhar vários itens. Então, se você fez só um pedido, você ganhou poucos itens. Bobeou, né? Porque eu sempre pego e falo. Vai comprar no Boticário. Compre várias vezes, assim, vários pedidos. Porque você ganha vários brindes, certo? E é isso. Caso você queira participar do Pix Promiado, tem meu WhatsApp aqui. Me chama no WhatsApp. Pega e fala. Se você quer participar do Pix Promiado. Que eu tenho um grupo fechado, tá gente? Da onde eu faço as cartelas. Jogo lá. E daí, as pessoas compram o número, que é R$8,00 geralmente. E concorre a vários itens, certo? Deixa esse comentário. Quero saber o que vocês acharam desses pedidores aqui do Boticário, né? Deixa o like no vídeo e se curtir. Se ainda não me segue no Instagram. Check inbox uma ação. É Silso Santos. The Line Oficial. Chegue lá. E até o próximo, então. Tchau.